A questão da comunidade LGBTQIA+, na Copa do Mundo, tem causado polêmica desde que o Catar foi anunciado como sede da Copa do Mundo de 2022. Como sabemos, o Catar fica no Oriente Médio e nessas regiões eles têm uma cultura muito forte, muito tradicionalista do Islã, sendo regidas as leis do país pela lei da Sharia, que é a lei islâmica. E neste vídeo veremos quais são as regras sobre o homossexualismo e a manifestação desses assuntos e também o que as autoridades catares pensam sobre isso. A primeira das preocupações que se tem é em relação ao Código Penal do Catar, que proíbe a atividade homossexual para homens e mulheres e prevê como pena máxima o apedrejamento, apesar de a maioria dos casos serem punidos apenas com prisão. A principal personalidade que se manifestou sobre o assunto foi o único jogador assomadamente homossexual, Joshua Cavallo, jogador da Austrália. Ele falou que estava com medo de jogar a Copa do Mundo no Catar por conta dessas regras, mas os organizadores da Copa e as autoridades já fizeram questão de esclarecer que ele será bem-vindo, que não haveria o menor problema para ele jogar a Copa do Mundo. Certo, sabendo que não há problema em um jogador ser homossexual e atuar na Copa, o que eles dizem sobre os torcedores? Bom, a situação já é um pouco mais complicada, já que o major-general Abdulaziz Abdullah Alansari, que é o militar que ocupa o posto mais alto nas forças de segurança do Catar, ele falou para uma entrevista para a Associated Press que não consegue garantir a segurança do público LGBTQIA+, que infringir as leis do país. Ou seja, ele falou assim, Ele também completa Ou seja, o que deu para entender foi que as demonstrações de afeto em público podem ser perigosas, ou mesmo pelo levantar a bandeira no movimento, Pois a população mesmo pode atacar o problema, às vezes, não é nem as autoridades. Então, isso que o major estava alertando as pessoas que terão, se tiver alguma atitude dessa ou pensa em fazer, que é melhor deixar para outro momento. Alansari também faz um pedido. Ele também disse, Então, o que ele estava falando é que, para a sociedade, Catar e este é quase como um insulto, uma invasão de privacidade, pois você está infligindo a lei que grande parte, mais de 90% do Catar aceita, isso seria quase como um insulto para a população. Certo, mas e o que a FIFA fala sobre isso, já que ela é uma das organizadoras do Mundial? Bom, eles fizeram parcerias com hotéis e garantiram que os hotéis vão aceitar homossexuais juntos nos quartos. Então, a FIFA está tentando tomar o máximo de cuidado até onde ela pode. E também o organizador da Copa do Mundo, Nasser Al-Kater, falou que demonstrações de afeto não são bem vistas pelo público mesmo. Então, para tomar mais cuidado com isso. Apenas um complemento também para essa questão sobre o afeto, afeto entre homens e mulheres também é rechaçado, não é apenas entre homossexuais. Tanto afeto entre heterossexuais e homossexuais, ele pode ser punido sim lá no país Catar. Al-Kater disse o seguinte, Eles virão ao Catar como torcedores e participantes de um torneio de futebol e poderão fazer o que qualquer outro ser humano faria. As demonstrações de afeto são desaprovadas e isso se aplica a todos. O Catar e seus países vizinhos são muito mais conservadores e pedimos aos torcedores que o respeitem. Temos certeza que o farão, assim como respeitamos diferentes culturas. E também esperamos que a nossa seja respeitada também. Então, mais do que nunca, ele está pedindo um pouco mais de respeito, pois, como eu já falei antes, é um choque para a cultura dos Catar. Bom, este é um assunto mais delicado, mas eu resolvi sair um pouco da zona de conforto para poder falar um pouco o que eu acho sobre esse assunto. A gente olhando da forma ocidental, que a gente foi acostumado, soa um pouco desrespeitoso essa forma com que os Catar olham para a questão homossexual, que eles julgam até com apedrejamento nos casos mais graves. Então, para a gente, isso realmente é uma questão muito complicada, muito difícil. Só que a gente também tem que olhar o outro lado. A gente tem que entender que a cultura que eles estão inseridos é totalmente diferente da nossa. Eles vivem em um estado onde uma religião é o que rege todo o ordenamento jurídico. Eu sou da área do direito, então o ordenamento jurídico nada mais é do que todas as leis com que elas são formadas. Então, eles seguem esse ordenamento jurídico como se fosse religiosa. Isso era muito comum mais antigamente. Hoje em dia a gente vive na maioria dos estados laicos, no ocidente, né? Mas no oriente isso ainda é comum, essa mistura de religião e lei. Então, a maioria dos Catares, eles concordam com cada letra que está na Sharia, que é a lei deles. Então, a gente não pode simplesmente chegar lá e falar que eles estão errados, porque não foi a forma com que eles foram ensinados a ver o mundo. A forma com que eles veem o mundo é totalmente diferente da nossa. Por exemplo, a gente teria, para a gente conseguir ver o mundo da forma que eles veem, a gente teria que colocar como se fosse um óculos, a gente teria que mudar todas as nossas concepções sobre praticamente tudo. Então, é uma situação bem complicada, mesmo porque a gente simplesmente julgar a cultura. Claro que para a gente é normal a gente ver as pessoas ali fazendo aquilo e julgar a cultura. Eu vou fazer até um paralelo. Muita gente fala a questão dos índios, né? Que, nossa, os europeus chegaram lá, subverteram a cultura dos índios, colocaram a deles e tal. A gente não pode fazer a mesma coisa com eles, entende? Por mais que a gente veja que tem coisa errada ali, os portugueses achavam um absurdo que eles praticavam o canibalismo, entende? Então, são questões muito sérias, muito difíceis e tem que se tomar cuidado com essas questões de você querer sobrepor a sua cultura sobre outra. Outra questão é sobre a manifestação. Tudo bem, as autoridades catárias falaram que vão aceitar homossexuais lá. Só que quem for fazer, mesmo que não seja homossexual e quiser fazer uma provocação no Catar, gente, não seja burro. Não seja burro em fazer isso. Você pode não ser atacado nem pelas autoridades, pode ser atacado pelas pessoas comuns. E se uma pessoa comum ver isso e entra naquele efeito manada, fica complicado. Então, por mais que o Catar seja um dos países mais seguros do mundo, é o 15º mais seguro do mundo, tem que se tomar cuidado porque eles levam muito a sério essas questões, pois se mistura com a religião. O Islã é algo ofensivo para a religião deles. Então, não é hora de fazer movimento, não é hora de querer provocar as autoridades, não é hora dessas coisas. Como eles falaram, eles não vão mudar a religião deles, eles não vão mudar as leis deles por causa da Copa do Mundo. Então, tem que se tomar muito cuidado nessas questões. Então, o que fica é isso. Não adianta a gente querer subverter eles e tentar impor a nossa cultura força neles, porque não vai funcionar. Não vai funcionar. A maioria da população pensa daquela forma. São exceções que pensam ao contrário. E também não é hora de fazer movimento, a não ser que você queira ir para a cadeia, causar um problema diplomático ou morrer. Então, não é uma boa ideia de fazer isso. Bom, esse é o vídeo do canal Que Tem Copa, o vídeo mais polêmico no canal. Obrigado se você ficou até aqui e valeu! Obrigado. Obrigado.